Quando o assunto é curtir uma viagem, quem não fica ansioso, não é verdade? Mas antes de viajar, é preciso tomar alguns cuidados em casa, para que quando você volte não tenha nenhum prejuízo, não é verdade, Glauco? Com certeza, nessa época que está todo mundo pensando em curtir o feriado, aproveitar, viajar, ir para a praia, curtir montanhas, às vezes, tem que ter sempre alguns cuidados para na hora de deixar a sua residência, se certificar de algumas coisas, tomar algumas precauções, que são fundamentais para que você tenha as férias tranquilas e não tenha nenhum aborrecimento, nenhuma surpresa desagradável. De contas, ninguém quer receber uma ligação ruim no carnaval e ter que voltar para casa, né? Exatamente, então esses são os cuidados que a gente vai comentar, que nesse período é muito interessante você tomar algumas precauções, detalhezinhos pequenos, mas que podem garantir umas férias tranquilas. Essa é uma época do ano que realmente acontecem muitas coisas, algumas coisas, pelo fato das pessoas terem esquecido desses detalhes? É comum? É comum acontecer, é comum acontecer, às vezes, infiltração, vazamentos, coisas que foram esquecidas, ligadas, ou cuidados de desligar alguma coisa que não tenha sido tomado, e que às vezes a gente tem que dar uma notícia da pessoa ter que voltar para casa porque teve o alagô, porque esqueceu aberto. Então a gente faz até as recomendações com bastante antecedência para que as pessoas se preocupem com pequenos detalhes. Às vezes é um registro que não é fechado, uma tomada que ficou aberta, uma torneira que ficou pingando, e isso acaba provocando um problema por diversos dias, com o problema se repetindo, e acaba criando transtorno para o prédio, para os vizinhos. Então são cuidados importantes, dicas que valem a pena. Então, para você ir de casa, ficar bem informado do que fazer nessa época do ano que você vai estar fora de casa, para deixar o seu patrimônio bem seguro, a MGM, através do Glauco, vai dar agora todas as dicas para você. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos começar do quarto. Glauco, o que a gente não pode esquecer antes de viajar no quarto? Verificar se todas as janelas, portas de varanda, fechamento de varanda, estão todos fechados. Porque em situação, às vezes, de deixar aberto, essa época é comum da temporal, e costuma alagar dentro de casa. Então, ficar atento se todas as janelas estão fechadas. Segundo, se não esquecer o aparelho elétrico ligado, como ar-condicionado, televisão, fazer uma verificação, porque, às vezes, também da pique de energia, costuma queimar os equipamentos, é bem legal você pegar e tirar da tomada o que você puder desligar para evitar essas situações. Já no banheiro tem um pequeno detalhe que é muito importante, né, Glauco? É, ficar atento em fechar os registros para não correr risco de, durante os feriados, se romper qualquer torneira ou tubulação e acabar provocando vazamento e alagamento dentro de casa. Então, uma dica é fechar os registros de todos os banheiros e de todas as torneiras. Isso te dá uma segurança a mais. Sempre verifique, né, se realmente não está saindo água, porque, às vezes, a pessoa fecha do lado contrário, ela acaba abrindo mais. Você acha que fechou e não fechou. Então, ao fechar o registro, teste a torneira para ver se realmente a água está fechada. Um outro item muito importante para ter uma viagem segura está aqui, ó, o quadro de disjuntores. Qual a importância, Glauco, de a gente ficar atento, desligar todos os eletrodomésticos da casa através do quadro de disjuntores? A vantagem é que aqui você consegue desligar todas as tomadas e, simultaneamente, você já desliga diversos equipamentos. Então, ficar atento para não desligar o disjuntor nem da geladeira, nem de um freezer, algum outro equipamento que precise manter alimentos refrigerados. Mas os de tomadas da casa e outros equipamentos que você conseguir desligar aqui é melhor, porque aí você vai ter a certeza de que não vai ter curto-circuito e nenhum outro equipamento com risco de ser queimado por qualquer variação de energia ou outro problema qualquer. Porque se tiver algum problema, não vai chegar no seu eletrodoméstico. Aqui mesmo já está cortada a energia. Ainda aqui na área de serviço, nós temos um aquecedor. Ainda aqui na área de serviço, é importante você observar os equipamentos que têm abastecimento com gás. Os aquecedores devem ser fechados os registros para eliminar o fluxo de gás. Então, é a certeza de que você não vai ter vazamento de gás dentro do seu apartamento. O mesmo cuidado deve ser tomado com o fogão e fechar aquela torneirinha que fica atrás do fogão para que não ocorra risco de vazar. Nos prédios em que tem central de gás, você pode fazer isso diretamente no corredor junto ao seu medidor lá na central de gás. Então, você fechando o registro lá, automaticamente você corta todo o fluxo de gás para dentro do seu apartamento. Tudo pronto para a viagem, mas ao sair de casa, não podemos esquecer do mais importante. Opa, você está deixando uma luz acesa. apagar as luzes, não esquecer, né, para não ficar nada aceso. Depois a conta de energia, não seja aquela surpresa, né? Exatamente. E aí, se certificar de que a porta realmente ficou trancada e aí é só curtir suas férias, viajar e aproveitar. E tem um detalhe que eu achei muito interessante que você comentou, Glauco, é deixar anotado para o porteiro o seu telefone, né? É, a gente orienta que deixe um telefone de emergência porque, às vezes, a administração do condomínio, por um motivo ou outro, precisa entrar em contato com o proprietário ou com alguém que vai estar na cidade e que possa, numa emergência, comparecer ao prédio. Então, é sempre importante deixar com a portaria um telefone de contato para emergências. E você aí de casa que vai viajar e tem o seu condomínio administrado pela MGM, você pode ficar ainda mais tranquilo porque a MGM vai fazer um plantão especial como faz em todos os feriados, né? A gente tem um telefone de plantão para todo o período de feriado. Agora, no Carnaval, os quatro dias do Carnaval, a gente atende a emergências e alguma situação que a gente possa ajudar um morador que teve algum problema na unidade, o nosso plantão vai estar 24 horas para atender vocês. Então, na hora de contratar uma administradora para o seu condomínio, não pense duas vezes. Coloque o seu edifício, coloque o seu patrimônio nas mãos de quem realmente entende do assunto, né Glauco? Há 20 anos fazendo administração de condomínios, a gente já tem toda uma experiência que nesses momentos, nesses detalhes fazem a diferença. Às vezes, uma orientação pode causar, assim, evitar um problema danado e estragar as férias de quem está pensando em curtir esse Carnaval, descansar, viajar, vá tranquilo porque nós vamos estar aqui de plantão para qualquer emergência que surgir. É aquilo que eu já falei no último programa com vocês. Enquanto você de casa descansa, a MGM está trabalhando. Está trabalhando, exatamente.